Oi pessoal, eu sou o El Viajando e hoje estou em Maceió Vou mostrar pra vocês um pouquinho das praias urbanas da encantadora capital do estado de Alagoas Mas antes, não esquece de você deixar já o like nesse vídeo e se inscrever no canal Porque eu sei que você vai gostar muito do nosso conteúdo E bora lá! Aqui em Maceió eu estou hospedado no bairro de Ponta Verde, que é um dos bairros mais populares do turismo Então eu decidi ir caminhando, fazer toda essa orla urbana Que são as praias de Jatiuca, Ponta Verde e Pajussara Então eu vou caminhar por dentro, sem ver o mar ainda, até Jatiuca E venho depois pela orla caminhando e mostrando pra vocês um pouquinho de como é essa parte urbana Também dá pra curtir um dia de praia e sol sem ter que fazer passeios saindo da cidade de Maceió Ó gente, 15 minutinhos caminhando, vim por dentro e já cheguei aqui na altura da praia de Jatiuca Já vi alguns hotéis bem bonitos pelo caminho, mas eu ainda não cheguei na orla Vou virar agora pra chegar na orla Eu vi de longe, assim, à direita, umas 4 quadros o mar E a cor estava lindíssima, vamos lá, tô ansioso Gente, o que que é isso? Olhem a cor desse mar Gente, olha só, o céu se confunde com o mar, literalmente Olha que coisa mais linda Como também em outras capitais do Nordeste, aqui em Maceió é muito comum o aluguel desses guarda-sóis Geralmente eles pertencem a alguma barraquinha Então é sempre bom você verificar, chega, ver de quem é o guarda-sol, quanto custa Pra não ter sustos, até porque assim, essa praia onde eu tô, pelo que me falaram, ela é a praia mais popular Então os preços são um pouco mais baratos, mas conforme você vai indo pra Ponta Negra e aí vai passando Já é um pouco mais caro, porque é mais turístico E aí o aluguel de uma mesa de guarda-sol pode chegar até 70, 80 reais na alta temporada Então esteja bastante atento a isso, hein, pra não passar aperto Ó, e tem opção de almoço pra todos os gostos Aqui, ó, um churrasquinho, vendendo um pratinho completo Eles estavam descendo ali, deixando na beira da praia E logo também tem os quiosques e restaurantes também no outro lado da avenida Gente, essa orla aqui de Maceió é bem aquele sonho de praia, sabe que a gente tem? O mar clarinho, os coqueiros, a cervejinha gelada Gente, é muito linda essa orla arborizada assim Caminhando um pouquinho em direção à Ponta Negra Você já chega a um outro espaço da praia que tem uma faixa de areia um pouco maior, olha E aqui a gente já começa a ver as jangadinhas, olha, as famosas jangadas Que levam o pessoal pras piscinas naturais que tem aqui bem na frente da cidade de Maceió E o valor é em média de 30 reais por pessoa pra entrar cerca de 2 quilômetros no mar Ah, uma dica, se vocês pretendem fazer esse passeio, estejam muito atentos à tábua das marés Porque é essencial você ir quando a maré estiver bem baixinha O mais indicado é uma maré por volta de 0.3 Gente, olha que fofo esse parquinho Gente, ai, eu também quero, gente Então, seguindo pela orla, bem rapidinho, já chega no que é o início da praia de Ponta Verde É fácil perceber porque a gente passa pelo hotel, Ponta Verde Hotel, e é mais ou menos onde começa a praia, né? E é literalmente uma ponta, se você olhar o mapa, você tem a orla, faz uma pontinha e depois a outra praia Olha que bonito, pessoal Olha, daqui a gente vê esse farolzinho ali, olha, tá vendo? Ainda tá pequenininho na câmera, mas tem um farol bem ali no meio, que mostra que é bem rasinho Dá pra perceber pelo como muda a água, né? Então, tudo isso é um grande banco de areia, tem outros bancos É um pouquinho mais fundo e mais raso, mas o mar fica realmente fundo lá atrás E você vê a onda quebrando lá atrás Logo que você vê essa estrutura, que é um pier em reforma Passando dele, já começa a praia de Pajuçara E aqui temos a Lopana Essa aqui é uma das barracas mais concorridas aqui da orla E é uma daquelas que, como eu comentei com vocês, na baixa temporada pode ser baratinho as mesas Mas na alta temporada e feriados, prepare o bolso Aqui na praia de Pajuçara nós temos também um mercado de artesanato Pra comprar as suas lembrancinhas Então dá pra você vir fazer praia e depois já comprar as suas lembrancinhas As coisinhas pra levar, os trequinhos aqui da região Então pessoal, esse foi o nosso passeio pela Ola Urbana de Maceió Espero que vocês tenham gostado, curtiu as informações Não esquece de dar like nesse vídeo Se inscreve no canal porque a gente ainda tem muitas aventuras pra viver em Alagoas, no Brasil e no mundo Até lá!